É o Major que vai convidar você É o Donadinho que vai convidar você É o Magnata que vai convidar você É o Major que vai convidar você Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder Luiz Pagodão.net Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder Vai, 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 vai Vem fuder, vem fuder, vem fuder Vem fuder, vem fuder, vem fuder Olha o swing, olha o swing, olha o swing O dia precisa apontar você na na goia Todos os seus desejos realizam e derrota Se que desamarra Até me perguntou, o jogador não dá gosto É o Major de bebê Olha o swing, olha o swing, olha o swing Você tá sem dinheiro de violência pra tu Passar no seu cabelo, acabou seu shampoo Você tá sem dinheiro de violência pra tu Passar no seu cabelo, passa, 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 passa Do SPBS é oō, seu bisbeiro, passa, passa, passa Se a bola de alho aqui quer duplo, passa, passa, passa Do SPBS é o Sol de��zelta Vai, caralho Ver ressgebiação agora Ha, ha, ha Olha o swing aí, olha o swing, olha o swing O dia primeiro a força você tá na goza Todo cinto que eu realizo a rock em bosta Se que tá se amarrado já joga de bosta Até perguntei o que eu dou a mão da posta É nóis aqui bebê E aí, Ed, posso começar as coisas?